E um homem foi preso suspeito de tráfico de pássaros no leste do estado. O repórter Washington Bonifácio tem os detalhes. Os animais foram encontrados em uma casa no bairro Bela Vista, em Governador Valadares. A polícia de meio ambiente cumpriu um mandado de busca e apreensão e localizou mais de 150 gaiolas. Além disso, 40 anilhas supostamente adulteradas foram apreendidas na casa. Um homem que seria o responsável pelo tráfico dos animais foi preso.